Espírito Santo, vem Enche esse lugar Deus que lhe adorará Vem, vem, vem Espírito Santo, vem Vem, vem Espírito Santo, vem Vamos sim, vem Espírito Santo, vem Ave por glória Ave o Herói do céu de olarching Toda dela tem que morar Os sistemaéstimos med, sanos infernos Pero Deus morreu Viremos em grande Espírito Santo, vem